Estamos no programa investigações sobre o viver. O tema de hoje é o sentido da morte. E eu adianto que eu não vou falar sobre a morte como uma metáfora da transformação, como uma mudança. Eu vou falar sobre a morte real, aquela que se coloca, se declara no atestado de óbito. Ou seja, uma passagem do plano de existência. Então eu escrevi uma breve noção sobre a morte, na verdade não é um conceito formal, é uma explicação, mas para ficar resumido eu fiz uma pequena redação para essa palestra. Então eu vou conceituar de uma forma ampla e flexível a morte como aquela passagem de um centro de existência da dimensão física para outra dimensão mais sutil. E é por isso que eu coloquei como exemplo aqui uma imagem que é a ampulheta, onde uma quantidade de areia, depois de um determinado tempo, passa para um outro plano do mesmo aparelho. só que no caso da morte não se trata da mesma areia, mas de uma matéria mais sutil, porque a matéria grosseira vai ficar no plano físico. E esse processo então compulsório, porque a gente não escolhe, ninguém escolhe, você quer nascer, você quer morrer? Nós somos um produto da natureza em relação a vida e a morte. Então isso se chama ciclo compulsório de encarnações, que na filosofia oriental, filosofia da Índia, se chama samsara. Então o samsara é uma passagem compulsória e cíclica de um plano de existência para outro plano de existência, onde não há um deslocamento de lugar, mas há uma diferença de densidade de matéria que compõe esses diversos planos que a alma, que eu vou chamar aqui nessa palestra, como aquele indivíduo que permanece e que atravessa essas passagens, a alma atravessa então esses ciclos compulsórios. E então é num fluxo repetitivo de densificação e desutilização das vibrações que são a base da matéria e dos corpos que se expressa esse ciclo, esse samsara. Então no processo de nascimento se forma um pacote de vibrações que nós chamamos de escândalos, utilizando um termo da filosofia hindu, que significa agregados. São as vibrações que se agregam e que formam uma personalidade e combinado, que se combina com um aglomerado de matéria, de átomos do plano físico que vai dar origem ao corpo físico. Então o corpo físico também é um aglomerado de vibrações, só que mais densas e os escândalos, então a parte sutil que vai ser composta e desintegrada nos planos mais sutis, se chama então escândalos. E na morte então acontece exatamente o contrário, que é uma desconexão com o corpo físico que terá os seus átomos dispersados na natureza, porque tudo volta ao pó, a criança é gerada no útero, ela vai recebendo alimentos, aquelas células vão se multiplicando e são compostas por átomos da natureza. Então na morte é exatamente o contrário, existe uma desconexão dessa parte sutil com essa parte mais densa, então aquele corpo físico vai se decompor, aqueles átomos vão voltar à natureza e essa parte sutil, então os escândalos ou as vibrações, elas vão ser decompostas nesses estágios superiores, ou seja, posteriores àquela experiência no plano físico, é um processo de desagregação. Então a vida e a morte é um processo de composição e de decomposição e nisso tudo, aquela alma ou aquela parte permanente mais sutil de todas, que nós chamamos aqui de corpo causal, que compõe uma tríade com o espírito, que chamamos de tríade superior, daqui a pouco vou mostrar, fazer uma revisão, vou mostrar essa imagem dessa classificação. Então essa alma vai adquirindo essas experiências na sua trajetória, na sua jornada evolutiva. Então vou chamar essa parte permanente nessa palestra de alma. Então, todos vocês devem ter estranhado um pouco o título da palestra, que é o sentido da morte, porque todos estão acostumados a ouvir falar sobre o sentido da vida, né? O sentido da vida é um processo evolutivo, como eu falei para vocês, onde essa alma vem aprender, vem adquirir experiências e desenvolver as suas potencialidades para se transformar, então, num ser de uma ordem evolutiva superior, um ser mais capaz. Agora, então, por que eu faço a pergunta, né? Ou por que eu coloco o tema o sentido da morte? Em função dessa pergunta que eu trago para responder hoje, que é por que nós precisamos passar pelo processo de nascer e morrer tantas vezes até alcançar essa perfeição, até alcançar esse desenvolvimento superior, né? Por que nós não poderíamos evoluir simplesmente numa vida mais longa em um corpo físico que durasse 10 mil anos ou 20 mil anos, né? Por que nós temos que passar por esse trabalho repetitivo de nascer e morrer? Por que nós não temos uma existência, então, bem mais longa, um corpo físico que dure mais tempo para que a gente possa evoluir num golpe só, como se diz, né? Agora, vocês já reparam que nessa pergunta que eu coloco aqui, a pessoa mais ou menos está discutindo com aquilo que você pode chamar de Deus ou a inteligência que constrói o universo, porque você vai me dizer assim, não, mas um corpo físico não tem como durar 10 mil anos ou 20 mil anos, né? Não tem, a vida, a natureza não é dessa maneira. Então, a gente já está colocando uma discussão aqui com o arquiteto do universo sobre por que ele fez esse mundo dessa maneira, de dar um corpus para durar em 70, 100 anos, né? Às vezes mais, às vezes menos. Então, eu já deixo colocado de início que eu não vou aqui discutir as razões da inteligência divina, né? Porque, vejam bem, o próprio budismo, que tem uma presença forte na teosofia e aqui, como vocês sabem, nós fazemos as nossas explanações com base no referencial teosófico, né? No conjunto de conhecimentos teosóficos. E o budismo que tem uma forte presença na teosofia, ele é chamado de não-teísta. O que significa isso? Eles não adotam conceitos a respeito de Deus, do que é Deus, né? E a não-teísta, por quê? Porque não chega a ser ateísta, que é um termo frequentemente utilizado para aqueles que negam a existência de Deus, de um construtor ou de um arquiteto. Então, o que a gente tem de informação sobre isso é que o Buda não falava sobre Deus porque ele sabia que esse Deus ou essa inteligência, aquilo que nós chamamos em teosofia de inefável ou inominável, porque nós não temos, a nossa inteligência humana não alcança. Então, o Buda não falava sobre Deus porque sabia que as pessoas não iam conseguir entender uma realidade tão acima do nível da inteligência humana, né? Então, ele não negava a Deus, só não tocava nesse assunto porque achava que não adiantava. Então, o Budismo é considerado não-teísta porque ele não toca nesse assunto. Então, imaginem bem, eu não vou colocar aqui as minhas especulações, não estou criticando quem faça, né? As suas especulações a respeito das razões de Deus ter criado o mundo dessa maneira, do universo ser de tal forma e não de outra, que eu já estou declarando que está acima da nossa inteligência. Por exemplo, você pode perguntar para o seu cachorro, que pode ser super esperto, faz muitos truques, né? Mas se você perguntar para ele assim, Rex, por que Kant escreveu a crítica da razão pura? Ele vai dizer rau-rau, né? Ele pode entender ração. Ele pode entender ração. Você falou razão, ele entendeu ração. Então, ele acha que é uma comida. Mas ele não tem condições de entender por que Kant escreveu a crítica da razão pura, porque essa atividade desse entendimento está acima da condição mental do cachorro, né? Que tem uma mente rudimentar. Então, dessa maneira, eu não vou fazer uma explanação sobre por que a inteligência divina gerou um mundo com corpos humanos que não duram 10 mil anos ou 20 mil anos e só duram 100 anos. mas eu vou explicar por que eu vou tentar dar razão de por que não seria possível evoluir em um tempo, em uma encarnação só, ainda que fosse de um tempo mais longo. Então, eu não vou dizer por que que o grande arquiteto do universo fez assim. Mas eu posso ver que se não fosse desse jeito, não funcionaria bem. Porque eu posso ver que desse jeito que o universo é feito com a vida e com a morte, funciona para um processo evolutivo. Entende? Então, eu não vou especular sobre as razões da inteligência divina, mas vou mostrar como essa inteligência divina criou um processo que funciona perfeitamente bem e vou mostrar que se fosse de um outro jeito não funcionaria, né? Então, essa maneira cíclica de ser do universo, ela se expressa em vários símbolos de diversas religiões, diversas filosofias, né? como aquilo que é dessa maneira. Por exemplo, coloquei aqui o símbolo do taoísmo, né? Do yin e do yang, que é uma circularidade de opostos que vão progredindo, vão se alternando entre dia e noite, calor e frio, e as diversas polaridades que compõem a dualidade do mundo manifestado. Então, o universo é assim. Tanto no taoísmo, nós podemos ver também na filosofia hermética, o princípio hermético da polaridade, nós vemos essa mesma ideia na ideia do hinduísmo de respiração de Brahman, que faz um mundo que se expressa e que depois se recolhe, né? Como uma respiração, como expiração e inspiração. Então, o universo é dessa maneira tudo, então, todos os seres têm vida e morte e têm esses estados duais. Então, voltando aqui brevemente para uma ideia teosófica da cosmogonia, eu coloquei aqui duas pequenas frases da doutrina secreta de Blavatsky, que fala desse grande alento, né? Que compõe o substrato do universo. E ela fala em um movimento eterno e incessante, que é chamado esotericamente de o grande alento, que você pode comparar com a respiração de Brahman, que é o movimento perpétuo do universo no sentido de espaço, sem limites e sempre presente. E ela também diz o movimento intracósmico é eterno e incessante, ou seja, sempre existe um movimento, uma pulsação. Já publiquei uma palestra sobre Deus na visão teosófica, falando sobre as instâncias de Dziã, uma noção básica, e nessa palestra está explicada essa teoria, assim, de uma forma inicial. vocês podem procurar na internet. Então, o movimento intracósmico, ele é eterno e incessante. Agora, o movimento cósmico, ou seja, aquilo que se expressa no cosmos ou no mundo manifestado, ele é finito e periódico. Ou seja, existe um movimento como uma onda, algo que vai e algo que vem. E assim é a encarnação, a vida e a morte, sempre. Então, o mundo se expressa dessa maneira, porque o grande alento, que é o espírito, que é a base daquilo que você pode chamar de Deus, que vai gerar, vai permitir que a criação aconteça, e ele tem esse movimento eterno e que quando se expressa na temporalidade, na matéria, ele passa a ser periódico. E essa ideia, então, só para vocês terem a curiosidade de pesquisar, essa ideia de um grande alento que movimenta as águas da matéria, também são chamadas de águas, vocês podem encontrar no início do Gênesis, só por curiosidade, coloquei aqui duas frases do Gênesis 1, 2, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas e fez a separação entre luz e trevas. Então, é só para sintetizar, que está muito acima da minha capacidade e da nossa questionar por que é assim. No máximo, a gente pode compreender que é assim. Então, para mostrar que o universo é assim e isso funciona muito bem na evolução dos seres, e aqui vou destacar a evolução humana, eu resumi e sintetizei essa ideia em dois argumentos que eu vou desenvolver a partir de agora, para mostrar por que a vida e a morte funcionam muito bem para a evolução e o despertar espiritual do homem. Então, o primeiro argumento é o imutável só pode ser conhecido em contraste com o mutável. E o segundo é as potências se desenvolvem na diversidade de experiências e combinações. Então, os escandas, que são aquelas vibrações que formam o ser que vai encarnar, que fica encarnado, eles precisam ser reagrupados a cada encarnação e os cenários e os personagens daquela encarnação precisam ser diversificados. Para você evoluir, desenvolver diversas faculdades que compõem um ser humano perfeito, você precisa nascer em circunstâncias muito diversas, em personalidades diversas, para você desenvolver essas habilidades diversas que uma alma completa em alto grau de evolução precisa ter. se você encarna em um personagem que vai treinar a ser pianista, por exemplo, vai ser pianista uma vida inteira de 10 mil anos ou ainda que mude de profissão, ainda vai ficar muito limitado nessa perspectiva das diversas necessidades de experiências. Então, vamos passar para essa ideia primeira da necessidade de ter uma parte mutável e uma parte permanente. Vou ler de novo. O imutável só pode ser conhecido em contraste com o mutável. Quem estiver familiarizado com a filosofia do Yoga vai entender isso com bastante facilidade. Então, vocês podem pensar da seguinte maneira. Vocês conhecem, eu acredito que quase todos, aquele exercício ensinado pelo mestre Ramana Maharishi é um exercício de meditação, é uma frase que ele ensina a pessoa a repetir quem sou eu. Quem sou eu, não é uma, essa ideia não é uma invenção do Ramana Maharishi, é uma ideia muito anterior da filosofia Vedanta Advaita, a monista, ensinada por Shankaracharya, que tinha, que criou uma dialética de autoconhecimento, que é uma dialética um processo de subida através de um questionamento, subida para quê? Subida para uma percepção no nível superior, por isso é chamado de dialética. E a Shankaracharya então ensinava o net, net, e net, ou seja, isso não, isso não, isso não, ou seja, negar tudo aquilo que aparecia. Então, Ramana Maharishi desenvolveu dentro dessa linha essa pergunta quem sou eu, porque quando você pergunta, você vê uma reação sua, por exemplo, mental, emocional, você pergunta quem sou eu, não, eu, mas eu não sou isso. Agora, não é apenas uma pergunta que você vai utilizar na meditação como uma repetição como uma repetição qualquer para acalmar o seu pensamento. É muito mais profundo que isso. Então, se você se perguntar, por exemplo, quem sou eu como um torcedor de um time de futebol, vamos supor que seja do flamenguista, o torcedor do Vasco. Quando o Flamengo ganha o jogo, fica campeão, o Vasco, o Grêmio, qualquer um, você fica feliz, né? Mas, porque isso é seu, você diz assim, nós ganhamos, mas o time é seu, você pode dizer que é nosso? Você ganha algum dinheiro com isso, você ganha, você tem ações do time, você faz parte da diretoria? Não. Um dia eu fiz uma pergunta para uma pessoa, disse, não, mas eu ganho alegria. Mas, por que ela ganha alegria? porque ela reage dentro de um processo de identificação. Na verdade, aquele time não é dela, mas ela chama de meu, por quê? Porque ela foi culturalmente condicionada a entender que cada um tem um time, né? Então, vai ficar feliz quando o time ganha, vai ficar triste quando o time perde. Agora, se as pessoas pensam assim, você pode ver que a massa pensa assim, tem essa identificação, é só você observar o comportamento numa torcida, né? E, às vezes, é muito triste porque esse processo de identificação ele é totalmente passional e as pessoas, às vezes, bebida alcoólica, drogas, e aquilo vira uma violência, né? Então, isso aí, essa identificação, como diz a filosofia do yoga, a identificação, o falso senso do eu, ele é uma causa de sofrimento, mas hoje nós não vamos entrar nesse assunto. Agora, se a pessoa chegar a pensar que o time de futebol é ela, imagina o que ela pensa, ou seja, nós pensamos, né? Sobre o nosso corpo, sobre a nossa profissão, sobre os nossos bens, sobre a nossa família, né? Aquilo que nós podemos dizer, né? De certa forma que é nosso, apesar de que o nosso corpo, ele é um empréstimo, né? Desses átomos da natureza para que a gente passe um tempo aqui, né? Mas então, a gente pergunta, mas quem sou eu, né? O que que é? Aliás, essa questão do que é o indivíduo é uma questão muito profunda na filosofia mesmo, né? Mesmo na filosofia oriental. O que que é o indivíduo? O indivíduo, aquelas características físicas dele, ah, fulano, jãozinho, é alto, gordinho, tem o cabelo, castanho, tá? Mas aí, veja bem, você disse, esse é o jãozinho, mas depois de certa idade ele perde os cabelos, então aquela descrição já não é mais jãozinho, né? Então, você vai dizer, ah, a pessoa é o conjunto de características físicas. Tem pessoas que se tornam irreconhecíveis depois de 30, 40 anos que você passa na rua, você não sabe mais o que é aquela pessoa. Então, como é que você vai dizer que ela é aquele conjunto de características, aí você vai dizer, não, mas você pode marcar isso pelas impressões digitais, mas e se a pessoa, por exemplo, perder, tomara que não acontecesse com ninguém, perder os dedos, vai ficar sem impressões digitais, ela continua sendo aquela pessoa, ela é outra pessoa. Ah, você vai dizer, então, não, mas tem um número da carteira de identidade, mas a pessoa é um número, você dizendo, a pessoa é aquele número. Então, qualquer número pode ser uma pessoa, não é. Então, quem sou eu é uma pergunta muito mais profunda do que ficar só repetindo ali, sentado na meditação, para você acalmar aqueles pensamentos. Então, todo esse processo de contraste entre o permanente, aquele eu que a gente sabe, por experiência, todos nós sabemos que tem o eu ali permanente, mas tem toda aquela parte que muda. Então, esse contraste que é o caminho que Shankaracharya ensinava para a busca desse eu permanente, porque ele conhece pelo contraste. todo o desenvolvimento desse aprendizado, ele é útil não só na busca do autoconhecimento, que é a realização do verdadeiro eu, ou alma, ou espírito, mas também é útil na compreensão da vida do universo manifestado, enquanto pessoas comuns que somos, que você vê, por exemplo, uma mulher jovem belíssima que se tornou Miss Brasil, Miss Mundo, ou um craque de futebol que ficou famoso o melhor jogador de futebol do mundo, o astro do rock, você vai dizer eles são isso? A mulher é Miss? Ou ela está Miss? O homem é craque ou está craque? Porque se você compara, por exemplo, aquela mulher com 20 anos de idade, depois aos 80, não é mais o mesmo corpo físico. Aí você vai dizer assim, não, ela não é Miss, mas ela era. Ou pior quando você diz assim, não, está igualzinha, aquele amigo bacana que quer agradar, ele diz, não, está com 80, mas está com uma carinha de 20. E não é verdade, a gente sabe que isso é uma ilusão. e até essa ilusão, ela atrasa esse processo de percebimento dessa realidade que é que tudo está sempre se transformando. Mas então a pessoa vai dizer assim, não, mas eu fui Miss, ou eu fui craque, ou eu fui astro do rock, veja bem, ela foi, ela não é mais aquilo. Então, se ela era feliz apenas por ser Miss, craque, o astro, quando ela não é mais aquilo, então ela não é feliz. E isso é muito triste porque vem a depressão. Então, não existe mal nenhum, você vai me perguntar se eu acho que é um pecado a pessoa ser Miss Brasil, craque de futebol, vou dizer que não é pecado nenhum, não é nenhum mal, a pessoa não está prejudicando ninguém. Mas, no momento, se ela se identifica com aquilo, no momento que aquilo não, ela não é mais aquilo, então ela é o que? Nada? Se ela foi só aquilo? Então, se ela não é mais nada, então tem o que? Uma grande depressão e quem vive se alimentando do passado está negando a vida no presente, está negando a vida, porque a vida acontece sempre no presente. Então, esses apegos à forma externa, aquele momento que nós atravessamos, são causas do sofrimento. então quem tem uma compreensão disso, consegue atravessar essa existência no plano físico com mais tranquilidade, mais sabedoria, porque ela sabe assim, não, eu não sou, por exemplo, jovem, eu sou velha, mas será que eu sou velha ou será que eu estou velha? Porque daqui a pouco eu não estou mais nem velha, porque essa ampulheta vai, as areias vão passando. daqui a pouco eu sou um ser desencarnado e daqui a pouco eu sou novamente um bebê, porque eu encarnei de novo, dentro dessa concepção da teosofia. Então, nós não somos nada dessas coisas, nós estamos essas coisas. Então, quem somos nós? Quem sou eu? e essa compreensão que vai acontecendo nesse processo das encarnações, porque veja bem, isso tudo que eu estou falando aqui é uma teoria que serve para explicar aquilo que nós vivenciamos. Então, no momento que nós compreendemos, nós elaboramos aquilo, fica mais fácil de lidar com aquilo, por isso que existem os ensinamentos. mas se fosse só o caso de conhecer a teoria, a vida seria um grande livro, uma grande palestra e a gente não precisaria passar pelas experiências e o samsara é um processo vivencial, experiencial. Então, nós precisamos sentir na pele, entre aspas, essas modificações desses nossos veículos, desses nossos conjuntos de escândalos, desses agregados, nós precisamos estar sempre em contraste, ele vendo que está mudando, já não é mais aquilo, até um ponto de chegarmos a perder o próprio corpo físico. Nós precisamos perder, não só ver esse corpo sendo modificado, mas precisamos perder esse corpo para vermos que nós não somos o corpo. então, isso tem a ver com a necessidade do contraste entre o perecível e o imperecível. Para quê? Para que aquele imperecível, aquele imutável permanente que é a alma, se descubra como tal, porque ele nasce e agora voltamos de novo para o referencial teórico, teosófico, ele nasce dentro do ciclo evolutivo, ele inicia o seu processo inconsciente e lá no fim ele desperta e acorda, acende uma luz, eu sou espírito e sou imortal e é por isso que os iluminados, como é amplamente conhecido, eles gostam de comentar que eles se descobriram iluminados e sabiam que até então eles sempre foram, ou seja, aquele eu imortal estava sempre lá e aí ele diz para todo mundo vocês são iluminados, todos são iluminados, mas qual é o processo então de evolução é o despertar dessa parte imortal que ela desperta nesse contraste que é uma espécie de atrito como se riscasse um fósforo e acende uma luz e além de despertar ela adquire capacidades que já vai entrar naquele segundo argumento que eu vou falar daqui a pouco. Então, para revisar um pouquinho da teoria teosófica sobre essa parte imortal e eterna e a necessidade de despertá-la através da encarnação, eu trouxe alguns pequenos trechos, vou começar com um das cartas dos Mahatmas e o mestre K.H. diz assim, o mestre Kutumi, o sexto e o sétimo princípios que são os princípios mais sutis da estrutura setenária do ser humano separados dos outros, ou seja, considerados separados dos outros, mas nesse caso ele está falando de um processo pós-mortem onde existe uma desagregação, mas na verdade eles na encarnação é tudo uma combinação de um só, eles não estão separados, eles são separados em um momento, constituem a mônada eterna, imortal, mas também inconsciente, ou seja, ele diz que a parte espiritual do homem no início da evolução começa inconsciente. Para despertar para a vida a consciência nela latente, especialmente a consciência de uma individualidade pessoal, seja o ser humano, é necessária a combinação da mônada, ou seja, a parte mais sutil do ser humano mais espiritual que é una com a parte com o todo, combinar essa mônada com os atributos do quinto princípio, a alma animal, ou seja, a mente, ele está dizendo que o espírito precisa experimentar o mundo através da mente para que ele possa acordar. Aqui uma pequena revisão, então, da estrutura setenária do homem, segundo a teosofia, que eu já mostrei muitas vezes, ele estava falando, então aqui, do sexto e do sétimo princípios, que são Atma Budi, que são o espírito e a intuição espiritual, que é o primeiro veículo do espírito, e depois, então, a mente superior, que é colocada aqui como o quinto, que compõe uma tríade espiritual que vai sobreviver, então, às encarnações e nessa mente vão ficar acumuladas aquelas habilidades desenvolvidas nas experiências terrenas. Então, abaixo disso está o quaternário inferior, que é o corpo astral, o corpo dos desejos, os desejos, que já estão sendo bem desenvolvidos nos animais, e nos animais a mente, esse quinto está no estado rudimentar, por isso que o seu cachorro consegue fazer alguns truques, mas é só isso, e no ser humano, então, essa mente está se desenvolvendo. Então, o quaternário inferior, os desejos, o duplo etérico, que é aquela forma que imita o corpo físico, aquela forma etérea, o prana, que é aquela energia vital que circula aí, e o corpo físico, que é esse que a gente conhece. então, na doutrina secreta, a Blavatsky diz assim, que para que Budi seja mais consciente no plano físico, ele necessita do fogo mais diferenciado de manas, uma vez, porém, que o sexto sentido, ou seja, o Budi, tenha despertado o sétimo, ou seja, ela está falando que os de baixo despertam os de cima, a luz que irradia desse sétimo sentido elimina os campos do infinito. Então, esse imortal inconsciente precisa encarnar porque ele vai sendo despertado nessas experiências da vida da matéria e aquela mente vai se desenvolvendo, vai despertando, vai ativando esse sexto princípio que ativa o sétimo. Então, ele se descobre como um ser que sempre foi espiritual, mas até então ele não tinha percebido diretamente, poderia ter conhecido em teoria como estamos falando aqui. Então, essa ideia é a ideia da necessidade da evolução. Agora, existe uma forma de acelerar esse processo que está descrito no Yoga e são práticas que também pertencem a diversos sistemas e diversas religiões, mas no Yoga especialmente no Yoga de Patanjali esses processos de aceleramento estão descritos de uma forma mais técnica que a gente consegue entender melhor. Então, rapidamente para relembrar aqui, eu trouxe um sutra de Patanjali da sessão 4, o sutra 18 que ele diz assim sobre a prática da meditação. As modificações da mente são sempre conhecidas por seu dono em razão da imutabilidade do Purusha. Aqui no sistema Yoga o espírito é chamado de Purusha, esse é o termo sânscrito nesse sistema. Então, ele diz assim, quando você senta para meditar, você, de tanto ver aquelas modificações da sua mente, você consegue perceber que você não é a mente. Então, eu dei um exemplo aqui nessa palestra que eu utilizei, esse slide, de uma pessoa que está sentada na varanda do edifício vendo os carros que passam ali embaixo. Se você consegue ver quantos carros passaram ali é porque você ficou ali vendo. Porque se você não estivesse ali permanentemente ou estivesse saindo de tempos em tempos, você não conseguiria contar. Então, se você consegue sentar para meditar e ver as suas modificações de pensamentos e de emoções, você consegue perceber que o seu eu é permanente porque ele está vendo aquilo que muda. Então, esses processos longos de meditação eles auxiliam esse percebimento do que é mutável e depois de um tempo com a prática vai despertando um auto percebimento de algo que ali é permanente e esse eu permanente ali é a consciência. Então, como eu falei, nós precisamos encarnar muitas vezes ter o nosso corpo modificado, as nossas condições modificadas, perder o nosso corpo para acender uma faísca depois de muito tempo e a gente perceber que a gente não é nada daquilo que está sempre mudando. Aqui, eu gosto de trazer sempre essa imagem do centauro que representa o ser humano estar na senda da evolução, uma parte animal que ele quaternar inferior e uma parte humana que é a razão que aponta para o alto que é essa flecha que é a busca do espírito. Então, agora vamos entrar no segundo argumento na segunda ideia de por que essas mudanças de encarnação funcionam muito bem para nós evoluirmos. Agora, antes de iniciar, só para fechar a parte 1, os Shiva Sutras dizem que o indivíduo que realizou a sua natureza espiritual como o Atman, ou seja, é aquele permanente, aquele imortal, é um ator e está consciente de ser um ator no palco do mundo e assim não é afetado ou iludido pelo papel que lhe compete representar. Então, nós temos aqui essa ideia do teatro, o palco da existência. E nós precisamos, então, ter esses escandas atravessando diversos personagens do palco da vida. Então, a cada encarnação, o karma escolhe um pacotinho dessas tendências formuladas nas vidas anteriores, que são forma, sensação, percepção, as tendências propriamente ditas que são os caros, são as nossas tendências de comportamento e consciência, são os agregados que vão encarnar. Então, de tudo aquilo que a gente já viveu no passado, para uma encarnação X tem uma sacolinha que alguns chamam de cruz, cruz que a gente vai carregar naquela encarnação para destrinchar. Então, a gente precisa que esses samskaras sejam reagrupados a cada encarnação. Porque, veja bem, se eu tenho uma encarnação só, seja de 10 mil anos ou 20 mil anos, esses escândalos não vão ser rearranjados a cada encarnação. vai se acumular e a pessoa vai virar um aglomerado uma coisa que não vai ser reciclada. E nesse processo de morte, de reencarnação, existe uma reciclagem, uma recombinação dessas vibrações. Para quê? Para que a pessoa, para que aquela alma tenha um desafio diferente a cada encarnação para que ela possa aprender aprender coisas diferentes. Então, em uma encarnação vai ser médico, depois vai ser cientista, depois vai ser agricultor e às vezes vai fazer coisas muito ruins. Então, tudo isso, toda essa diversidade, aquela alma que vai ali acumular aquelas experiências, vai aprender, opa, eu já experimentei de tudo isso, um cardápio diverso de experiências. Então, vai se transformar em quê? Em um ser sábio, um ser que tem muitas potencialidades desenvolvidas. Então, a gente vê Jesus, por exemplo, que era um ser humano que chegou a um nível de perfeição alto, ele não era apenas consciente da sua natureza espiritual eterna, mas também era um sábio, ele tinha um grande aprendizado que foi conquistado em muitas encarnações. Então, assim, esse ego pessoal, que está aqui em letra maiúscula, o eu espiritual ou alma, vai acumulando essas experiências nessas encarnações diversas. E também existe a necessidade disso até para a pessoa poder resgatar o seu karma. Por exemplo, a pessoa que tem preconceitos contra, ou persegue pessoas, a pessoa tem preconceito contra negros. ela vai ter que nascer numa condição, num corpo físico de um negro para sentir como é estar naquela situação e entender que a pessoa não é o corpo físico, a pessoa não é a raça. Então, nós precisamos nascer homens, mulheres, negros, brancos, em diversas situações para aprendermos que a pessoa, aquela alma não é aquilo. Também resgatarmos os nossos karmas e repararmos os nossos erros. Então, nessa ideia de reparar os erros e resgatar o karma, nós também precisamos, uma coisa muito importante é perder a memória consciente de uma encarnação. veja bem, um grupo de pessoas, vamos dar um exemplo, dois indivíduos, um matou o outro, os dois se mataram, porque tiveram um relacionamento que terminou em ódio e violência. Essas pessoas vão ter que consertar o que elas fizeram, vai ter que haver um perdão e uma reparação. Então, para isso acontecer, vocês acham que acontece numa encarnação só? Eu aposto que tem gente que depois de 10 mil anos, 20 mil anos, não vai perdoar. ou vai acirrar aquela discórdia, aquele ódio. Então, o que acontece nesse processo de reencarnações é que a memória daquela vida vai lá para a alma, que fica imortal, mas ela não desce para a personalidade, ela não vem com aqueles escandas que vão reencarnar. Então, a pessoa sente que tem alguma coisa para resolver com a pessoa, mas ninguém lembra exatamente de quem fez o que. E isso é muito bom, por isso que a gente não deve tentar ativar as memórias das vidas passadas que não apareceram espontaneamente, porque vai dificultar esse processo evolutivo quando o esquecimento que normalmente é uma bênção, um facilitador da evolução. então, a cada final de encarnação, aqueles escandos, aquelas vibrações, aquelas memórias, elas precisam ser dissolvidas, elas vão lá para o reservatório da mente superior e vai ficar lá armazenada e não vai descer para essa parte que vai encarnar, que são os escandos. Então, aquela personalidade aí vai ter que trabalhar para resolver aquele karma e o fato dela não lembrar exatamente o que aconteceu vai ajudar, porque as pessoas não vão saber ah, fulano me fez isso, me prejudicou. Elas vão sentir que tem alguma coisa a ser feita aí. Então, tudo é favorecido para que exista um processo de reconciliação, de perdão, de quitação de dívidas e de harmonia entre as pessoas, porque dentro dessa concepção, a gente tem uma frase muito interessante do mestre Kutumi que diz existe uma lei do universo que é a lei mais importante é da harmonia. Ele está dizendo em outras palavras que a lei do karma é uma lei que visa a harmonia. Tudo tende a ser equilibrado e compensado. Então, é necessário a pessoa morrer, desencarnar, se desagregar, perder aquelas memórias para depois ter uma chance de um recomeço, onde ela vai poder compensar e superar as fraquezas das encarnações anteriores. Então, como disse Raul Seixas, eu nasci, naquela música, eu nasci há 10 mil anos atrás, ele nasceu, só que ele morreu também muitas vezes, porque sem essa morte, como a gente vê aqui, é muito difícil, ficaria impossível, difícil pensar em como poderíamos evoluir. agora, o que eu quero destacar, por fim, é que a conclusão é que a morte não é nem um bem nem um mal, algumas pessoas podem dizer que é um bem porque tem um descanso e realmente tem, tem um período de descanso, e outras pessoas vão dizer assim, não, mas é um mal porque apesar do descanso, a pessoa vai ter que começar tudo de novo, dar um trabalho imenso, e dá, encarnar, nascer, morrer, crescer, tudo dá trabalho. Mas, na verdade, não é um bem e nenhum mal, é uma necessidade da evolução. Então, eu estou colocando aqui a morte como uma necessidade da evolução, mas isso não é uma justificativa para o suicídio ou para a desvalorização daquela encarnação. Muito pelo contrário. Então, eu vou colocar alguns conhecimentos teosóficos para mostrar que o suicídio não é uma coisa boa para ninguém sair dessa palestra achando assim, não, então a morte é uma necessidade, é um benefício, então vamos morrer. Não é assim. A morte é uma necessidade dentro do planejamento natural, do ciclo compulsório, das encarnações que não somos nós que definimos. mortos, tá? Então, antes de falar um pouco sobre isso, porque o suicídio não é um bom negócio, que é o pior dos negócios, só para contextualizar o que acontece depois da morte, e não posso entrar em muitos detalhes, eu só vou levantar alguns pontos rapidamente. Que tem uma frase da carta dos Mahatmas para a Pessinitz, que diz, quem vai para o Devatun, ou seja, depois da morte, o ego pessoal, ou a alma, é claro, mas beatificado, purificado e sagrado. O que significa isso? Depois de um processo de purificação, então o processo natural, pós-mortem, é o seguinte, a pessoa desencarna, e aí aquelas escândalas vão se decompor. Então, primeiro, se decompôs, o que é que lá? Se separou do corpo físico, que se decompôs lá, a parte mais densa, mais grosseira, então depois se decompõe a parte mais, a seguinte parte mais densa, que é o corpo astral, o corpo das emoções e das paixões, que é o mais grosseiro. Aí tem essas emoções negativas, tem o medo, tem o ódio, tem a coisa pesada. E essa fase, então, de decomposição desse corpo se chama purgatório no cristianismo, que vem de purgar. Eu gosto dessa palavra porque ela é muito ilustrativa, porque vem de purgar. Então tem uma fase que aquela parte grosseira dessas emoções pesadas, dos escândalas, elas se afastam, se separam, elas ficam ali, aguardadas. Depois, nas próximas encarnações, aquilo vai ter que ser processado. Mas, por enquanto, fica de molho. Aí, depois, então, dessa decomposição, dessa purgação, aquela parte mais sutil, mais sublime, que quando a pessoa tem, que é a parte boa, a bondade, a compaixão, o amor, a generosidade, essas emoções leves, como processo de decantação, elas também vão ser processadas. E essa fase se chama devachano, tibetano, em teosofia, que nós usamos o termo, tibetano, mas no cristianismo, que é o sistema que a gente conhece melhor, se chama céu. Então, quem tem boas vibrações, e os escândalos são vibrações, tudo no mundo é uma vibração, são vibrações, então, quem tem um pacotinho disso para ser assimilado, fica um tempo nessa fase, que se chama céu. Então, aqui, o Mahatma Kutumi diz assim, depois de um período de gestação inconsciente, renasce no devachano, ou seja, depois daquele processo anterior, nasce ali, e aí é tão puro e inocente quanto um bebê recém-nascido, porque toda aquela parte ruim sumiu, ficou de molho. E o mero fato de ter renascido mostra a preponderância do bem sobre o mal em sua personalidade anterior, ou seja, ela tem aquele material bom. enquanto um mau karma fica de lado por algum tempo para segui-lo em sua futura encarnação terrestre, ou seja, aquelas vibrações densas, ele traz consigo para esse devachão, esse céu, o karma de suas boas ações, palavras e pensamentos. Então, esse é o processo natural. Então, quando a pessoa morre, ela entra nesse processo, agora tem uma diferenciação, em relação àqueles que morrem antes do tempo, porque antes da encarnação é montado um kit de escandas para a pessoa gastar naquela encarnação como se fosse um tanque de combustível. Porque quando acabam aqueles escandas, aquelas vibrações se esgotam, ou seja, acabou a missão daquela encarnação, a pessoa morre. Mas, então, isso é calculado pela natureza ou pelo karma antes da pessoa nascer. Mas, quando as pessoas morrem antes do tempo, e aí existem três casos gerais, que são o suicídio e a morte como vítima, que são os acidentes e os crimes. Então, no suicídio, a pessoa vai desencarnar, mas ela não vai entrar automaticamente nesse processo, porque ela está com o seu campo, o seu tanque de combustível cheio. E ela vai ter que esperar, então, o tempo necessário até aquele combustível gastar, até aquilo se dissipar, aqueles escandas se dissiparem. E isso é bastante sofrido, por quê? Porque a pessoa vai ficar ali desencarnada com todo aquele gás e não vai poder fazer nada e, pior, vai ter que arcar com o sofrimento de estar com todo aquele combustível no Kamaloka ou no plano astral, que é um plano onde as emoções são muito mais intensas. Eu vou ler rapidamente um trecho da carta dos Maharas. Sobre os suicídios e os mortos em acidentes, mas sobre os mortos em acidentes, depois ele vai fazer uma distinção que vai dizer que quando essa situação é involuntária, a pessoa dorme, para não ficar sofrendo. Mas o suicida fica acordado, por quê? Porque existe uma lei segundo a qual todos nós temos que arcar com as consequências dos nossos atos porque nós recebemos mente e nós somos seres responsáveis. Então, ele diz assim, esse tipo são, os suicidas são os que os espíritas franceses chamam de espíritos sofredores. são uma exceção à regra, pois terão de permanecer dentro da atração da terra em sua atmosfera, ou seja, ficam vagando por aí, o cama louca, até o exato último momento do que teria sido a duração natural das suas vidas. os suicidas que totalmente pensando em fugir da vida descobrem que ainda estão vivos, têm bastante sofrimento à sua espera a começar por esta própria vida, ou seja, a vida que eles estão. E o seu castigo é a intensidade dessa última. Por que a intensidade dessa última? Veja bem, o corpo astral ele é formado de matéria de desejo. Só que quando ele está encarnado num cérebro físico, o cérebro físico que é muito denso ele amortece muito a intensidade dessas vibrações do corpo astral. E a vantagem de ser um sofredor no corpo físico é que no corpo físico você pode dormir oito horas por dia, você pode tomar uma medicação, você vai se distrair com várias coisas, mas quando você está com aqueles escandas ativos no plano astral, você não tem como tomar medicação, não tem como dormir, não tem como achar um escape. Então, a situação dos suicídios é muito sofrida porque eles vão ter que aguentar o tempo inteiro no osso todo aquela intensidade daquelas emoções. Então, o Mahatma também diz assim, no caso dos homens bons, no caso dos acidentados e das vítimas, inclusive daquelas pessoas que se suicidaram não porque optaram por se suicidar, mas elas tiveram um surto, elas são vítimas de uma doença, ou as vítimas de um crime, elas vão dormir. Agora, ele não explica por que exatamente elas vão dormir, se é uma compensação da natureza, mas elas estão com o tanque de combustível cheio, mas elas vão dormir porque elas não foram responsáveis, elas não escolheram estar naquela situação. então, ele diz assim, que nesse caso os bons, eles dormem rodeados por sonhos felizes, ou então dormem sem sonhos até que soa essa hora. E aí, ele diz que a vítima seja boa ao mar não é responsável pela sua morte, mesmo que sua morte ocorra devido a alguma ação em vida ou nascimento anterior, foi um ato em resumo da lei da retribuição, mesmo assim não foi resultado direto de um ato deliberadamente cometido pelo ego pessoal daquela vida durante a qual ele foi morto. E ele diz que a motivação é tudo e o homem é punido no caso de responsabilidade direta, nunca em outros casos. No caso da vítima, a hora natural da morte foi antecipada acidentalmente enquanto no caso do suicida a morte é provocada voluntariamente e com um conjunto completo e consciente das suas consequências imediatas. Assim, um homem que causa sua morte em um ataque de insanidade temporária não é um suicida para grande tristeza e frequente aborrecimento das companhias de seguro. Ele tampouco se torna vítima das tentações do cama louca mas cai no sono como qualquer outra vítima. Então, assim, nós explicamos como a morte e a reencarnação é um mecanismo necessário da evolução espiritual. A morte é algo bastante natural, mas isso não significa que nós podemos desmerecer ou não aproveitar as oportunidades de uma encarnação e até porque se dermos cabo a nossa vida voluntariamente antes do tempo estaramos numa situação pior do que a que nos levou a querer sair daqui. Portanto, vamos valorizar, entender a morte como um processo natural, mas valorizar a nossa situação de encarnados aqui até que o nosso tempo se esgote. Muito obrigada, até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti